Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra introduzir pela primeira vez um cachorro na esteira O primeiro passo que eu faço é colocar o cachorro na esteira com ela desligada Pra que ele sinta a textura da loja Eu faço isso quantas vezes eu achar necessário Tem cachorro que é mais tranquilo e associa fácil, tem cachorro que tem um pouco mais de receita Então eu faço isso quantas vezes eu achar necessário pro cachorro A Clô já sabe fazer esse exercício, então pra ela é tudo tranquilo Mas vamos supor que não, então eu tiro ela e vou fazendo isso até que ele fique tranquilo Não adianta você colocar ele na esteira e ele querer sair e ele entrar em plânico Porque o exercício não é dessa forma que se faz Então eu fiz tudo isso, ela já sentiu a textura da esteira Aí eu ligo a esteira pra que o cachorro possa ver ela funcionando É muito importante fazer esse exercício com calma Não trazer nenhum trauma, porque isso é uma ótima ferramenta Mas se feito da forma errada, o cachorro fica com medo e você vai acabar não conseguindo usar E tem que fazer um outro trabalho pra dessensibilizar o medo que você criou Por ter feito da forma errada Então é importante fazer passo a passo A esteira tá ligada, ela tá escutando, ela tá meio que vendo o movimento da esteira O barulho que ela faz, então tá tudo certo Agora eu vou introduzir o cachorro na esteira pra de fato começar a participar Normalmente o cachorro quando vai fazer pela primeira vez Ele quer acabar saindo do exercício Porque é tudo muito novo, ele não sabe como reagir Então ele decide querer fugir Então cabe a nós orientar o que deve e o que não deve ser feito Se ele tentar sair, o que é normal A gente orienta ele pra que ele volte pro exercício e continue focado no exercício E não focado em sair, em fugir dessa situação Mostrar pra ele que é só enfrentar a situação que tá tudo certo Quando for fazer esse tipo de exercício com o cachorro Não pode deixar ele sozinho Por segurança, porque o cachorro pode se engolar ou na guia Ou com algum barulho, alguma coisa Então tem que estar com o cachorro 100% do tempo que ele estiver fazendo esse tipo de atividade A velocidade que a gente usa vai de acordo com o trabalho que a gente quer fazer Em dias de chuva, a gente usa uma velocidade maior Porque já que a gente não consegue sair pra rua porque tá chovendo Então a gente faz o exercício que seria a caminhada na rua A gente faz na esteira, com uma velocidade maior Claro que a esteira não substitui a caminhada diária que a gente tem que fazer com os cães Mas em dias de chuva é uma ajuda então Quando eu quero trabalhar a parte psicológica do cachorro A gente coloca uma velocidade menor Porque assim ele foca mais no exercício Basta ver que a pessoa tá bem focada, olhando pro chão Ela tá prestando atenção, por quê? Porque a velocidade pra ela é algo que pra ela é um pouco mais complicado de se fazer Então isso eu vou trabalhando o que? A mente Cachorros que tem medo de fogos, por exemplo A gente coloca na esteira com fogos Com barulho de fogos no YouTube bem baixinho Que aí vai desensibilizando esse medo todo de fogos Aí a gente vai aumentando o volume e conforme o cachorro vai meio que ficando com receio do barulho A gente liga e bota ele na esteira e o que vai acontecendo? Ele vai perdendo a intenção dos fogos e foca só na esteira Ou seja, eu mostro pra que apesar de ter fogos, continua no seu trabalho, no seu fogo que tá tudo certo Aí depois que ele fez o tempo que você acha necessário, cada cachorro é um tipo Então depois que ele fez o tempo necessário Ah, vou tirar ele da esteira Tudo tem que ser da forma mais calma possível Então o que a gente faz? Como ele tá andando, sei lá, numa velocidade de 3 km por hora Então a gente abaixa a velocidade Pra que ele gradativamente vai diminuindo o ritmo e não saia de uma vez Por exemplo, do 3 pro 0 Então eu vou abaixando aqui a velocidade Espera uns minutinhos E aí para a esteira É importante que você tire o cachorro da esteira Não é porque a esteira parou que ele pode sair correndo Tá? Então aí você vem Tira ele da esteira E tá feito o exercício Um lembrante, é muito importante você lembrar Sempre seu cachorro pra fazer xixi ou cocô antes das atividades Lembre-se que na caminhada, toda vez que ele vai andar Ele faz xixi e faz cocô Se você não der uma voltinha com ele Ou não levar ele pra fazer um xixizinho na fraldinha Pode ser que ele faça na esteira Certo? É isso aí